Quem vê o sorriso aberto e cheio de vida de Michele, não imagina que há um ano ela foi diagnosticada com câncer de mama. Fez cirurgia, quêmio, radioterapia e sofreu os efeitos devastadores da doença. De alta, desde maio, ela está reencontrando a beleza que foi ofuscada pelo tratamento médico. A gente se sente tão assim, tão desprezado, por exemplo, por que a gente, sabe? Com tanta gente no mundo, mas por que a gente? E pode acontecer com qualquer pessoa. Ao lado de Michele está Jovita, uma jovem de 28 anos que ainda está lutando contra o câncer. Com turbante na cabeça, maquiagem e cílios postiços, ficou radiante após o banho de autoestima. A gente é mulher, a gente tem que ter autoestima e a gente é bonita e forte. Mas se engana quem pensa que essas duas mulheres vieram ao salão por acaso. Elas foram convidadas pela Carla, uma maquiadora que já passou pelo câncer, venceu a doença e decidiu comemorar o próprio aniversário, levantando a autoestima de outras mulheres. Eu queria isso, é colocar esse brilho nos olhos, essa felicidade para essas meninas que são guerreiras demais. Eu sei como é ter que esconder um pouquinho o preconceito e eu quero levantar isso. O médico-oncologista André Márcio Moura foi um dos convidados de honra do evento. Ele conversou com a mulherada e ressaltou a importância de cuidar do visual durante o tratamento médico. À medida que ela tem uma boa autoestima, à medida que ela se sente à vontade, por exemplo, para continuar o seu trabalho, continuar a sua vida profissional, sua vida afetiva, sua vida familiar, isso repercute positivamente até para ela enfrentar melhor o tratamento. Além da maquiagem e dos turbantes, a festa teve bolo, música ao vivo e até lembrancinha. Com a dela na mão, Michele foi embora toda feliz, pronta para retomar a vida e recomeçar.